Hoje é sexta-feira Até que enfim está de folga Rapaz, que eu me paguei parodia Flávio fácil e na beira Minha problema, minha terceira Mas hoje é sem parada Hoje é parada, pejo sem problema, sem limite Mata-se lá de baixo, preparado Tô esperando, lugar mais que eu saquei O ministro do Bonito Se contisse alguma coisa de culpa no droguinho Minha mãe no espanhol Hoje não me segura Mas não te canta, não te paga Não te brinca, não te salta Não te come, não te bebe Não te brinca, só passa a pé Caboço, mambo, salve, manca tempo Caramba Boaço, mambo, salve, manca tempo Não, bai Boaço, mambo, salve, manca tempo Se faz da vinta pãe, mas não vai comer Se faz da vinta pãe, é lá que não vai Se faz da vinta pãe, se faz da vinta pãe Se faz da vinta pãe, que é longa até pãe Se faz da vinta pãe, não vai comer Se faz da vinta pãe, é lá que não vai Se faz da vinta pãe, é lá que não vai comer Se faz da vinta pãe, que é longa até pãe Se faz da vinta pãe, não vai comer Se faz da vinta pãe, é lá que não vai Se faz da vinta pãe, é lá que não vai comer Se faz da vinta pãe, é lá que não vai comer Se faz da vinta pãe, é lá que não vai comer Se faz da vinta pãe, é lá que não vai comer Se faz da vinta pãe, é lá que não vai comer Se faz da vinta pãe, é lá que não vai comer Sempre sou Porto mosquito E mori La Santa Pum 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 Se faz também te vai vir Cariêndame a Cuba Se faz também te vai vir Que longa te vai vir Se faz também te vai vir Que longa te vai vir Que longa te vai vir Se faz também te vai vir Cariêndame a Cuba Se faz também te vai vir Que longa te vai vir De esse candeia que em hoje eu vou Vou tocar o olhar que é te cheque Tocando o coração De esse candeia que em hoje eu vou Vou tocar o olhar que é te cheque Tocando o coração Boca de mono Que que creva Boca de mono Já negando Sapa modi Nosso joão é bonito Boca de mono Que que creva Boca de mono Já negando Se faz também te vai vir 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 Mujer tu mimada, giga-tang Mujer gente gisa mishin kunyatida Minha cora sanda kubo waminina 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 Segurando mão, uma linda troma Amor é bom, porque aqui tá completa Segurando mão, uma linda troma Amor é bom, porque aqui tá completa Mega Monteiro, soca o coxa Soca o coxa, soca o moxa Seca o memori, não é, não é, não é, não é Soca o coxa, soca o coxa Edinho Amoro, não é, já de casinha Não vinha nada, soca o coxa Soca o coxa, soca o coxa Maisangrebo, maisangrebo Maisangrebo mみ, já cremo faye Maisangrebo, maisangrebo Maisangrebo mみ, já cremo faye Amém. Amém. Amém.